Bem-vindos, Zoros Guerreiros! Aqui eu sou o Jorge, hoje eu vou fazer a análise do Final Fantasy XVI, é isso mesmo, eu terminei o jogo, fiz 100% dele, fiz todas as side quests, todo o conteúdo adicional que você consegue fazer, né, até zerar o jogo, não fiz o New Game Plus, mas absolutamente eu fiz 100% do jogo, né, até você zerar, beleza? E eu também sou um fã da franquia Final Fantasy XVI, então eu vou dar um ponto de vista, né, a partir de um fã de Final Fantasy, vou fazer algumas comparações com outros jogos da franquia e essa mudança grande no gameplay se foi um ponto positivo ou negativo também, beleza? Eu também vou falar como se fosse um amigo seu, não vou fazer um roteiro aqui nem nada, eu só vou dar a minha opinião do jogo para vocês, beleza? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, vamos começar com a história. A história, ela é bem complexa e ela é bem mais adulta do que vários jogos da franquia Final Fantasy mesmo, né? Muitas pessoas consideram o Final Fantasy VI o mais adulto da franquia, realmente ele é o mais adulto, é o Final Fantasy VI, tem alguns outros mais adultos também, o Final Fantasy VII aborda uns temas um pouco mais adultos e tal, mas, realmente, esse Final Fantasy, ele conseguiu superar todos. Na minha opinião, ele é bem mais adulto até do que o VI, que é considerado o mais adulto de todos, beleza? Então, pode esperar temas mais adultos, mais pesados, muita morte, esse tipo de coisa, tem até, assim, alguns temas abordados que são pesados também, beleza? Então, pode esperar esse tipo de coisa, né? O próprio Final Fantasy VI, ele aborda, por exemplo, suicídio, você vai ver esse tipo de coisa no Final Fantasy VI, entendeu? Então, até coisa mais pesada até, entendeu? Então, espere esse tipo de coisa, não é um jogo leve que você vai conseguir jogar uma criança do lado, é um jogo bem pesado, beleza? Então, vamos falar um pouquinho, o começo da história, eu vou evitar ao máximo dar spoilers, porque tem muita reviravolta na história desse jogo, muita! Qualquer coisinha que eu falo aqui, eu vou entregar uma reviravolta interessante pra vocês, então eu vou falar de forma bem genérica a história do jogo, porque eu não quero estragar essas reviravoltas nesse review, eu não quero estragar a sua experiência, beleza? Basicamente, nesse jogo, você joga com o personagem principal, que é o Clive. O Clive, ele é um herdeiro, né? Mais ou menos herdeiro, porque o herdeiro mesmo dele é o irmão, do trono de um dos reinos do mundo desse jogo. Então, cada reino tem como base, né? Um Icon, que é um Summon. Por que esses reinos têm como base esses Icons? Porque são criaturas extremamente poderosas. Cada pessoa ganha meio que um dom de você se transformar num Summon. E esses Summons são extremamente poderosos, assim. Se tá tendo uma batalha de um reino contra o outro, é como se fosse uma bomba atômica, maluco. Entendeu? Então, todo reino só consegue crescer tendo um dessas pessoas que consegue se transformar em Icons. Mas, normalmente, esse dom é passado de geração por família. Na maior parte das vezes, não são todos os casos. Tem alguns reinos lá que não é assim, mas tem vários que são. Que é o caso do reino do Clive, né? A família do Clive sempre ganhou o poder da Fênix. Então, era pra ele ganhar o poder da Fênix, ele não ganhou. Quem ganhou foi o irmão. Então, ele é um pouco, assim, maltratado, principalmente pela mãe dele, beleza? Como ele não ganhou o poder da Fênix, o irmão ganhou, ele virou o escudo da Fênix. Então, ele é como se fosse um guarda-costas do irmão dele. Então, essa é, basicamente, o começo do Clive. Eu não vou avançar muito sobre o personagem principal, porque vai acabar dando spoiler e eu não quero dar. Porque no começo do jogo, realmente, vai acontecer muita reviravolta. Então, você joga com o Clive, que ele é o protetor do irmão dele, que tem os poderes da Fênix, beleza? Basicamente, isso. E aí, o negócio vai embora. Agora, explicando sobre o Zenos. Você tá num mundo que também, igual mais ou menos o Final Fantasy VI, o VII, ele tem uma pegada mais apocalíptica. Por quê? Porque esse mundo, ele tá meio que morrendo. Basicamente, que nem no Final Fantasy VII. É bem parecido, até um pouquinho, nesse tema. Porque a terra do mundo mesmo, tá morrendo por causa da utilização das magias. Não vou muito além disso, porque tem plot twist em cima disso. Também, vai acontecer várias reviravoltas em cima disso. Mas esse mundo está morrendo. Ele está morrendo aos poucos. Acredita-se que é por causa das magias, beleza? Que as pessoas estão utilizando as magias. Que está acabando com a mana do universo. Mais ou menos que nem o Livestream do Final Fantasy VII. Acabando com a mana do universo, o mundo está morrendo. Justamente porque o mundo está morrendo, ele vai comendo o território. E aí, as batalhas entre as nações que tem nessas pessoas, que conseguem virar os Summons, se intensifica cada vez mais, né? Então, você vai ver muita batalha entre Summons, né? Os reinos se enfrentando. Que é uma parada bem legal também. E existem os cristais. Cada reino tem um cristal. Por que cada reino tem um cristal? Porque existem as pessoas nesse universo que elas conseguem usar a magia sem cristal e com cristal. Só que as pessoas que conseguem usar a magia sem cristal, elas são meio que... Ninguém gosta delas. É como se fosse um ser monstruoso e tal. As pessoas não gostam. E elas escravizam essas pessoas. Então, elas ganham uma marca no rosto. E elas são maltratadas, são escravizadas. São tratadas pior que bicho. Então, esse vai ser um tema bem recorrente. Que vai ser esse negócio de você escravizar os outros. Você vai ver bastante. Existem as pessoas que só conseguem utilizar a partir do cristal. Por causa disso, o cristal é fundamental. Então, existem os cristais, né? São cristais gigantes. E cada reino grande tem o seu cristal gigante lá. Tanto que a trama do Clive começa no embate que vai ter entre o reino dele e outro reino. Por causa de um desses cristais, beleza? E aí você para e pensa. Beleza, se o mundo está acabando por causa da mana. Será que o cristal tem a ver com isso? Então, é mais ou menos esse tema que vai ser abordado na história. Vai ser os cristais. O poder desses cristais. O mundo decadente que está acabando. E as pessoas escravizadas. Então, esse vai ser a abordagem principal do jogo. É um jogo que tem uma história triste. Mais triste que o Final Fantasy VI. Então, é um mundo realmente sem esperança. Que o negócio está feio mesmo, basicamente, que nem o Final Fantasy VI. E muitas pessoas vão morrer, esse tipo de coisa. E eles vão tentar solucionar esse problema do mundo durante o jogo. E também das batalhas entre as nações, entre os Summons, beleza? Justamente por causa da batalha do Summon. Dessa importância dos Summons, cara. Existem batalhas insanas entre os Summons. Então, é como se fosse realmente uma bomba nuclear um Summon. Você vai ver batalhas extremamente épicas, bem feitas. Muito bem produzidas entre esses Summons. Ele retorna um pouco daquele negócio que você via, né? Os Summons. O golpe dos Summons quando você summonava algum. A Shiva e Frit. Favante 7. Entre outros jogos da franquia. Favante 8 e tal. E você ficava maravilhado com a cena, né? Com a cena do especial do Summon. E, cara, você vai ficar maravilhado de novo. Ele busca um pouco esse negócio de você ver essa grande batalha épica, né? O Summon fazendo um bagulho extremamente absurdo. Você vai ver tudo isso. E eu, pessoalmente, gostei bastante de ver essa parte do Summons de volta, né? Essas batalhas épicas, assim, né? Que devasta tudo do poder do Summons. E aí você pensa, beleza, Suji. Pô, mas, cara, vai ter reino. Vai ter um monte de coisa complexa. Vai ter política no jogo, que tem bastante. Será que eu vou ficar confuso? Será que eu não vou entender? Felizmente, cara. Diferente, por exemplo, do Favante 12. Que, por exemplo, eu acho bem confuso a parte da política. Eles fizeram um sistema que você consegue entender tudo isso de uma forma muito fácil. Então, por exemplo, você tá vendo uma cena e aparece um personagem que você nem sabe quem é. Você apertando um botão, o jogo pausa. E vai aparecer os personagens que estão aparecendo ali naquele capítulo. Naquela cena. E aí você consegue ver as informações dele. Não só isso, como tem um NPC que te explica toda a lore do jogo e também toda a política. Tem dois NPCs. Um que explica história e um que explica política. Então você conversa com o NPC, ele mostra todos os reinos, quem que é de cada reino. Tudo de uma forma muito fácil de você entender. Então, em nenhum momento eu fiquei perdido com política nesse jogo. Se você tinha alguma dúvida, você aperta o botão ali na cena, vê quem que é a pessoa. Isso me ajudou várias vezes, né? Durante a história ou se você não tá entendendo como funcionam os reinos, que às vezes é tanto reino que você fica confuso também. É uma coisa comum em RPG. Você vai lá no NPC que explica tudo e você entende na hora. Eles colocam um mapinha lá que é muito fácil de você entender quem que é de cada reino. Então ajuda bastante também. Agora vamos aos personagens, né? Começando com o personagem principal que é o Clive. O Clive, ele é um personagem bem, assim, voltado mais pro ocidente mesmo, né? O personagem mais velho, ele começa novo, mas ele envelhece durante o jogo. É uma coisa que o pessoal lá do Japão não gosta, você não vê tanto personagens mais velhos, beleza? Ele fica bem mais velho conforme vai passando o jogo. Ele também é um personagem mais forte e tal, altão e tudo mais. Ele é um personagem legal, ele tem o seu carisma e tudo mais. Ele é realista, ele não foge da realidade. Ele não é um cara super esperançoso que acha que tudo vai dar certo, beleza? Então, apesar dele querer ir atrás disso, ele é um personagem pé no chão, realista. Eu gostei, pessoalmente eu gostei do personagem. A gente tem a heroína, que é a Jill. A heroína, eu esperava um pouco mais dela, pra ser sincero pra vocês. Apesar do Clive ser mais ocidente, a Jill é mais oriente. Então ela é aquela protagonista japonesa mesmo, bem passiva, que não fala muito o que pensa, que não tem atitude e que não cai muito pra porrada. Eu gostaria de ver um pouco mais as atitudes dela e dela querendo realmente resolver as coisas, beleza? Eu achei ela muito passiva. É um personagem legal, um personagem interessante também, mas eu gostaria de ver ela com um pouco mais de atitude. Eu achei ela realmente com pouca atitude em relação aos outros personagens do jogo, beleza? Poderia ser melhor, pelo menos na minha opinião. A gente tem o Joshua, que é o irmão do Clive. Não vou poder falar muito sobre ele, porque ele faz parte de um plot twist muito grande do jogo. Então não vou poder falar muito sobre ele. A gente tem o Seed, cara. Todo Final Fantasy tem um Seed, né? Não sei se vocês repararam, mas é um personagem, né? Um nome, na verdade, né? Cada personagem diferente, mas é um nome recorrente na franquia Final Fantasy. Esse Seed, ele serve como mentor do Clive. Então na jornada do herói sempre tem um personagem, na maioria das vezes, às vezes não tem, que é o mentor. Mentor do personagem principal, que ele vai meio que passar algumas mensagens filosóficas pra ele, né? Tentar decidir o que ele quer da vida, esse tipo de coisa, ajudar ele na matalha e tudo mais, né? O Seed, ele faz esse papel de um personagem mais velho que vai guiar o Clive, beleza? Principalmente no que ele quer da vida dele. Basicamente isso. O Seed é um personagem muito bom, muito bem feito. Ele faz um papel perfeito de mentor. Ele é um dos melhores Seeds de personalidade, de tudo. Então, eu acho que ele é o melhor Seed de todos os Final Fantasy. Pra ser sincero com você, é um personagem muito legal. Infelizmente, ele poderia ter um papel maior na trama do jogo. Ele não aparece tanto. O que me deixou um pouco decepcionado. Ele poderia ter um papel um pouco maior nas mãos com um personagem tão bem feito assim, beleza? Eu acho que eles pecaram um pouco nessa parte, pelo menos na minha opinião. Eles poderiam ter feito o personagem ter um papel um pouco maior. Existe também um personagem que é tipo o amigo mais engraçado do Clive. Mas ele não é tão engraçado assim. É o Gav, né? Ele não é tão engraçado porque você tá num mundo decadente, muito triste, com muitas pessoas morrendo e tudo mais. Então, dificilmente tem partes cômicas nesse jogo. Praticamente inexistente. As partes cômicas, até o Gav, que é pra ser o alívio cômico, muitas vezes ele passa umas mensagens, umas histórias super tristes. Então, assim, até o Gav, que é pra ser um pouco de alívio cômico, né? Porque tem que ter, até porque é um jogo muito pesado. Então, às vezes ele dá um negocinho mais de humor. Até as histórias dele são pesadas, entendeu? Então, assim, tem pouco alívio cômico nesse jogo. O Gav faz parte, ele é como se fosse um brother, um amigão, um cara que você pode confiar no Clive, beleza? É um personagem bem legal também, interessante. Não existe grupo nesse jogo. Então, esses são basicamente os personagens que você mais vai ver. Existem outros personagens também, que eu não vou espoliar tanto, né? Porque existem os outros icons, que são os outros summons, né? Mas eu não vou espoliar muito sobre eles, beleza? Mas eles não aparecem tanto, assim, quanto eu gostaria, né? Mas esses personagens que eu falei, são os que mais aparecem. São os que estão na roda de amigos, né? Do personagem principal. Então, não tem grupo, porque é um jogo de ação que você, basicamente, você joga com uma pessoa só. Então, às vezes eles andam junto com você. Em alguns capítulos, eles falam algumas coisas. Mas na batalha, eles são insignificantes e eles também não têm um papel tão grande, assim, na trama do jogo. Realmente, o negócio pesa mais o personagem principal, assim como um jogo de ação, beleza? Já que o gênero do jogo tá bem longe de ser um RPG tradicional, beleza? Temos o vilão, cara. O vilão é complicado. Vou ser sincero a vocês. É um vilão um pouco decepcionante. E eu, pessoalmente, existem vilões muito melhores na franquia Final Fantasy. Ele é um vilão sem presença. O design dele eu achei fraco, é um design genérico. E a motivação dele também é extremamente genérica. É uma motivação que você já viu em 500 mil RPGs diferentes, você é um veterano de RPGs. Não é nada diferente, entendeu? Então, assim, é um vilão sem presença, sem carisma, fraquíssimo. Pessoalmente, eu não gostei do vilão. Não vou poder falar do que se trata esse vilão, porque é um baita do spoiler. Que é só revelar no final do jogo a motivação dele. Mas é um genérico 9 mil. Você já viu esse tipo de vilão em vários RPGs diferentes, beleza? Então, não é nada surpreendente. Não chega no nível do Kefka, do Sephiroth. Não chega no nível desses grandes vilões no Final Fantasy. Poderia ser um vilão melhor, mas é o vilão genérico número 9 mil. Não tem nada de novo no vilão, infelizmente. Se fosse um vilão mais interessante, seria muito melhor, né? Mas, infelizmente, vilão genérico. Isso aí não rolou. Combate! Vamos lá, galera. Combate é polêmico, né? Por quê? Porque, vamos ser sinceros. Vamos falar a grande verdade. Esse Final Fantasy é um jogo de ação. Ele não é um RPG. Esse Final Fantasy tá de mão dadinha com o God of War. Ele tem, basicamente, os mesmos elementos do God of War. Exatamente. O God of War tem vários elementos de RPG, equipamento, leva, etc. Tem tudo isso, mas é um jogo de ação. Final Fantasy é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo ver elementos a mais de RPG que esse Final Fantasy tenha que o God of War não tem, por exemplo. Então, ele é realmente um jogo de ação, tirando os números subindo na tela, exatamente os mesmos elementos que um God of War da vida. Beleza? Então, isso é negativo? Não. Eu achei que o combate ficou dinâmico, ele ficou rápido e ele ficou... ele começa simples, mas ele vai ficando mais complexo e mais divertido com o tempo. Por quê? Porque você vai adquirindo novas habilidades. Você adquirindo novas habilidades, você consegue fazer um monte de coisa diferente, né? No começo é meio sem graça. Eu, pessoalmente, achei meio sem graça, mas conforme você vai adquirindo a habilidade, fica melhor. Eu só gostaria de ver um pouco mais de variedade nos combos básicos, já que você não tem um botão de golpe forte que você consegue variar. Ali com um botão de golpe fraco, não tem isso. Então, assim, os combos básicos não tem muito o que você fazer em questão de variedade, né? Mas com as habilidades ali, você consegue fazer coisas variadas, né? Nos combos do jogo, beleza? Mas dá pra você fazer coisa muito interessante, o combate é muito divertido, os inimigos são divertidos. E eles fazem vários golpes diferentes pra cima de você que você tem que desviar. Óbvio que você tem o dodge, né? A janela de você desviar de um golpe, a janela de invencibilidade que você tem quando você desvia é gigante. Então, é um jogo fácil. É muito fácil de você desviar dos inimigos, esse tipo de coisa. Não vi nenhuma dificuldade no jogo, eu vou ser sincero com vocês. Eu não passei aperto em momento nenhum. Nem nos inimigos mais difíceis, né? Que você tem as recompensas, são monstros que você tem que matar pra adquirir recompensas. Tem os monstros nível S, que são os mais difíceis. Nem o mais difícil de todos eu penei, pra ser sincero com vocês. Então, achei tranquilo. Em relação a dificuldade, achei tranquilo. Mas, é muito divertido o jogo. Você não só tem a batalha normal, né? Que você enfrenta os inimigos com Clive, como você se transforma num Summon. E as batalhas de Summon são épicas, assim. Eu até diria que ele trouxe mais coisas épicas do que o próprio God of War. Eu senti falta do novo God of War, que ele não trazia aquelas batalhas épicas dos antigos, né? Do Play 2. Esse jogo traz batalhas muito épicas, velho. Mas sim, batalha animal de suma mesmo. Batalha muito foda. Então, isso eu achei animal. As batalhas são boas, são divertidas, são gostosas. Não é um jogo difícil, então você não vai se estressar em momento algum. Se você... Tanto que ele até tem os anéis, que é basicamente que você tá roubando usando esses anéis, né? Que desvia automático, faz esse tipo de coisa. Eu não recomendo você utilizar esse tipo de equipamento, porque o jogo já é muito fácil. Mas é um fácil e divertido, beleza? Ele não pega na sua mão e você vai embora. Você vai ter que trabalhar pra matar os inimigos, beleza? Mas não é nada absurdo, entendeu? Você vai se divertir, mas também você vai se esforçar. Eu gostei bastante disso, não tenho problema nenhum no combate. Eu até acho que o combate poderia ser um pouco mais complexo e tal. Ele lembra bastante o combate do Devil May Cry, beleza? Até porque uma das pessoas que trabalhou no combate do Devil May Cry, trabalhou no combate desse jogo. Então, até o combo básico do Clive lembra bastante o combo básico do Dante. Pra ser sincero com vocês. Mas ele não é tão complexo assim. Você não tem tanta liberdade pra fazer vários combos que nem um Devil May Cry da vida. Mas é o meio termo. Entre... É tipo um pouco abaixo do que um Devil May Cry. Dá pra você fazer coisas bem legais também. Bem interessantes. Então, eu achei o combate um ponto alto. Achei que o combate foi bem feito. Achei que foi divertido. As batalhas do Sul são muito épicas. São muito divertidas. Eu fiquei com vontade de refazer essas batalhas. Tanto que você tem uma opção no jogo mesmo de você refazer capítulos. Que são as partes que tem essas grandes batalhas épicas, beleza? O que é super legal. Porque eu realmente fiquei com muita vontade de refazer essas batalhas. Porque elas são extremamente animais. As cenas são fenomenais. Então, eu gostei bastante do combate. Talvez algumas pessoas não vão gostar, beleza? Porque realmente o gênero do jogo mudou. É um jogo de ação 100%. Pelo menos na minha opinião. Então, talvez isso seja um ponto negativo pra vocês. Mas eu achei legal. Se eles começarem a aprimorar cada vez mais esse tipo de combate. Eu acho que vai ficar cada vez mais legal. Então, pessoalmente eu gostei bastante. E aí, diversão. Eu achei o combate divertido. Eu achei a história boa. Muito boa. Pra ser sincero pra vocês. Eu considero. E é polêmico o que eu vou falar pra vocês. Eu considero esse Final Fantasy o melhor Final Fantasy desde o 10. Beleza? A partir do 10 ali. Eu não gostei tanto dos Final Fantasy que saíram depois. E eu acredito que esse voltou com força. Foi um Final Fantasy que eu joguei do começo ao fim. Gostei bastante. Achei a história boa. Poderia ser melhor. Por exemplo, a parte do vilão. Que é bem fraca. Poderia. Né? Mas eu achei bastante divertido. Ok? Eu gostei bastante. Gostei da história. Gostei do combate. Ok? Existem falhas. Vamos falar das falhas antes de finalizar aqui. Existem. Esse jogo tem sidequests. Só que tem muitas sidequests. Tem um número excessivo de sidequests. Tem umas sidequests que são muito boas. E outras que são um lixo total. Aquelas sidequests de você pegar um negocinho e entregar pra outro cara. Em outra cidade. Ou, ai, você vai num lugar e mata os monstros. Salva um cara que se perdeu. Esse bando de quests que você já cansou de fazer. Eu achei desnecessário essa quantidade de quests que são sem graça. Eles poderiam ter diminuído a quantidade de quests. Só ter deixado as quests relevantes. Ou tirado essas quests irrelevantes. Sem graça. Pra fazer só quests mais interessantes. Gastar os recursos pra fazer umas quests mais legais. O problema é que tem quests muito boas. E quests porcaria. E você não sabe qual que é qual. Você não sabe. Então, às vezes, você não quer fazer. E aí você perde uma quest que é muito legal. Que fala sobre o mundo do jogo. Tem várias quests que revelam coisas bastante importantes. Tem uma quest que revela porque que as pessoas estão sendo escravizadas. Conta a história. E é uma quest normal. É uma quest qualquer. E você não sabe disso. Então, isso é um problema muito grande. Existem as quests normais. E que você não sabe qual que vai ter a história interessante ou não. Então, existem umas quests que tem mais. As quests que tem mais. Elas vão aprimorar alguma coisa. Então, por exemplo. Mais espaço pra você ter poção. Entre outras coisas. Tem uma que é muito boa. Que vai te dar um chocobo, por exemplo. Que é essencial pra você conseguir fazer as quests mais rápido. Se você quer fazer todas as quests. E um chocobo deve ser um inferno. Você fazer essas quests. Então, muita quest desnecessária. Deveriam ter tirado várias quests. E só ter deixado as que trazem alguma coisa relevante pra história. Ou alguma mensagem interessante. Pelo menos na minha opinião. Esse é o pior ponto do jogo. É quantidade de quests. Sem graça. Desnecessariamente. Só pra aumentar o tempo do jogo. E isso eu não gostei. Beleza? Não deveria ter esse tipo de coisa. O jogo também. Ele é linear. Bastante linear. O que também pra muitas pessoas pode ser um ponto negativo. Seria mais interessante se o mundo fosse todo aberto. Pelo menos na minha opinião. Diferente do que é. Que é você simplesmente escolher alguns locais lá do mapa. Que vai ter uma região que você vai batalhar. Fazer as quests. Fazer esse tipo de coisa. Eu gostaria de ter visto um mundo mais aberto. Nesse tipo de jogo. Mas provavelmente eles não tiveram recurso pra fazer esse tipo de coisa. Então, essas são as coisas que eu menos gostei. Essa quantidade excessiva de quests. Sem graça. E a parte da linearidade do jogo. Beleza? Mas no geral eu achei um jogo muito bom. Excelente. Que nem eu falei pra vocês. Pra mim, é o melhor Final Fantasy desde ali do 10. Então, eu achei um jogo muito bom. Consegui zerar. Fui até o fim. Tem uma hora que ficou um pouco massivo. Porque eu fiz todas as quests. Deu uma cansada. Tanto que eu... Assim, é difícil de eu te recomendar você não fazer todas as quests. Porque tem umas quests que realmente são bem relevantes na história. Mas se você não tiver paciência, simplesmente não faça. Se você estiver ficando cansado dessas quests, não faz. Só faz as quests que dão mais ali. Que vão te dar coisas a mais. E é isso. Beleza? E aí depois você lê um pouco da lore do jogo. Esse tipo de coisa. Que aí explica essas coisas que explicam algumas quests mais relevantes. Beleza? Mas no geral, gostei bastante. Ok? É um Final Fantasy muito interessante. Ele traz coisas principalmente do Final Fantasy VI, do VII, né? Em relação ao mundo e tal. Desse mundo apocalíptico. Que a esperança tá indo embora. Esse tipo de coisa. Eu acredito que as pessoas que gostaram muito do Final Fantasy VI, do VII, vão gostar do Final Fantasy XVI. Se você é um cara que é mais fã, por exemplo, do Final Fantasy IX. Eu acho que não vai ser muito a sua praia. Entendeu? Talvez um fã do Final Fantasy XII, acho que goste e tal. Mas se você gosta de um Final Fantasy um pouco mais humorado, mais bonitinho, tipo de coisa. Se você é fã de um Dragon Quest, acho que você talvez não goste. Entendeu? Então, porque realmente é um jogo mais pesado. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que te ajude na decisão de compra, né? Se você é um fã dos jogos da franquia Final Fantasy. E também até de você confirmar se a minha opinião tá igual a sua ou não. E você está convidado a falar a sua opinião aqui sobre o jogo, né? Nos comentários. Se você concorda comigo, se você não concorda. As coisas que você gostou e as coisas que você não gostou também. Mas é porque esse tipo de comentário pode ajudar outras pessoas que têm um gosto diferente, né? Do meu. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima quest. Tchau! Tchau!